Boa noite. Boa noite, Aparício. Boa noite. Boa noite. Puxa, você hoje chegou tarde, hein, Aparício? Senta aí que a comida está acabando. Fiquei fazendo cerão. Puxa, que cheiro esquisito. Quando é que você esteve fazendo cerão? Fiquei lavando a jaula do tigre. Mas eu já tomei banho, hein? Só se o cheiro não saiu. Será que é o pinto? Não saiu mesmo. Eu acho melhor nós irmos tomar café lá dentro, onde o ar é mais puro. Vé, seu Gonçalves? Eu acho bom, hein? Não saiu, hein? Não liga pra eles, não, Aparício. Senta aí. A comida está um pouco fria. Eu achava melhor você mandar esquentar. Com a fome que eu tô, vai de qualquer jeito. Hoje eu trabalhei demais. Por que você não deixa tudo isso aqui? E volta para a fazenda do seu tio. Eu? Deus me livre. Lá, eu trabalhava mais e ganhava muito menos. Meu tio é mais miserável do que a borra de funcionário público. O que você precisa é se distrair um pouco. Sair de noite, fazer umas farinhas. O seu pai saiu? Ainda agora mesmo, estava aqui na sala. Não, não faz mal. Vocês esperam que eu fui pra aula de balé, viu? Porque eu já estou atrasada. Eu digo. Até logo. Boa noite, Sr. Aparício. Boa noite, Aninha. Como é, sua irmã Clara já foi pra escola de dança? Foi sim. Ora, que ela só pensa em dançar e em ser artista, era melhor que ela estudasse para professora. Minha irmã dança muito bem. Olá. Boa noite. Toda vez que eu chego, você está saindo. Precisamos acertar nossos horários. Por mim, continuarão desacertados. É do búfalo? Não. Já sei. É do leão. Não. É do tigre. Esse cheiro eu não conhecia. Nem eu. É a primeira vez que eu estou usando. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite. Que tal jantar? É o mesmo de sempre. Felizmente, já comi. Você só perdeu os bifes. Hoje deu a louca no seu Gonçalves e ele mandou servir carne. Não faz mal. Passei o dia todo mexendo em carne. Tive minha primeira aula prática de anatomia. E dissequei meu primeiro cadáver. É assim. Olhem. Pegamos um fresquinho que nem chegou a ir para a geladeira. Esta aqui também está fresquinha. Ué, o que é que deu nele? E percebe perguntar? E depois, hein, Carlos? Ah, e depois, hein? Bem, depois eu fui estudando os tecidos, os músculos, os nervos... Dá meu chapéu, hein? Que gente! Só porque eu tive uma aula de anatomia... Ó, paliço. Oi. Você viu? Eu não sento mais na mesa com aquele porcaião. Esse Carlos não tem mesmo mais jeitos, hein? Só vive criando confusão. Seu Gonçalves não bota ele para fora da pensão porque é seu tio e seu padrinho. A cara precisa abrir os olhos com esse sujeito, hein? Quem? A filha do seu Gonçalves? É. Pois sim. Ela nem dá bola para ele? É? Essa garota só vive pensando em dança? É. Ó, paliço. Que interesse é esse pela Clara, hein? Não, não é nada, ué. Eu perguntei só para perguntar. De cuidado, hein? Olha que cheio que desperdice, hein? Frivolidade. Teu nome é mulher. A mulher é a maior desgraça na vida de um homem, senhor. Pois então, eu quero ser desgraçado o resto da vida. Ó, paliço. Eu daqui a pouco vou trabalhar no cabaré. Por que você não vem comigo? Ah, eu não. Hoje eu estou cansado e... Puxa, mas você vive cansado. Será possível que ninguém mais trabalha na sua repartição? Homem, eu acho que não, meu. Eu até já falei para o meu chefe. É? Eu cheguei para ele e falei. Oi, seu Ismael. O nome dele é Ismael, sabe? Sim. Se o senhor não me arrumar a minha promoção, eu largo essa porcaria desse emprego. Puxa, você teve coragem, hein? E ele? Ah, nós chegamos num acordo. É? Que acordo, hein? Ele não me deu a promoção. Mas eu também não larguei do emprego. Bonito acordo, hein, ô. Boa noite, seu aparício. Ô, boa noite, Annesi. Ai, eu pensei que o senhor estivesse sozinho. Não, não se preocupe, eu já estava de saída. Não, não é preciso. Eu queria apenas fazer um convite ao seu aparício e ao senhor também. É que amanhã é o dia do meu aniversário e eu vou dar uma festinha, aqui mesmo na pensão, para os amigos. Eu vou, mas só que eu não estou em condição de levar a presença. Ora, não é preciso, não, seu aparício. Então eu conto com a sua presença, está bem? Pois não. Beija só isso. O senhor não vai se esquecer, não é? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Annesi. Boa noite, Annesi. Cuidado, hein, aparício. Essa aí está de olho em você, hein? Eu sei, mas eu também já estou de olho nas intenções dela. Olha, daqui a pouco eu volto aqui. Você vai comigo ao sonho azul. Que sonho azul? Cabaré onde eu trabalho. Que cabaré? E eu vou me meter nisso? Briga, cacetada, polícia, eu não vou nada. Mas lá não tem nada disso. É um ambiente selecionado. Eu vou pensar. Boa noite. Ah, é você? Conta como foi, conta como foi, seu aparício. Como foi o quê? Como o senhor pegou o tigre? Que tigre? Você não disse que esse cheiro era do tigre? Ah, sei, o tigre. O senhor ficou com medo? Eu, medo do tigre? Ah, não. Ah, conta como foi, conta. Senta aqui que eu conto. O que é isso? Cajamanga. Tire sim o papai ver. Isso vai te fazer mal, hein? Não faz mal, não. Conta o seu aparício, conta o chão na jaula. Claro, as feras têm sempre medo de pessoa corajosa. Assim como eu. Eu entrei na jaula, o tigre olhou pra mim, eu olhei pra ele. É? E depois? Ele fez uma careta pra mim, eu fiz outra pra ele. Ele veio subindo, subindo, cheirou, não gostou, foi embora. Mas que é isso? Quando é que você vai deixar de contar mentiras à minha filha? Eu já não disse que não quero você perto dela. Vive metido com aqueles bichos sujos, catinguetes, e vem pegar na linha. Afaste-se dela, ouviu? Tá vendo? É sempre assim. É só você que não implica comigo. Eles já andam falando até que eu sou seu noivo. Mas, de quem eu queria ser noivo mesmo, de verdade, girafa, é dessa aqui, olha. Mas, seu pai, hein? Seu pai é de morte? Há dias passados na vida, como folha que o vento levou. Vai o tempo na sua corrida, sem saber que a saudade ficou. Vai o tempo na sua corrida, sem saber que a saudade ficou. Quero bem a lua de prata, fico triste quando é noite escura. É de noite que mais me maltratar... Não é possível. Esse camarada teve que saquei a casa da sogra. Que desatouro! É de noite que mais me maltratar... A saudade da minha loucura. Vivo triste, sofrendo de amor. Ai, o meu azeite, ele canta e os meus nervos estranhos. E o senhor não vai tomar uma prazer? Por que está virando uma batalha? Eu vou acabar com esse ruxo e novo desafinado. Fica aí com o seu garçom. Só sei, papai. Eu só sei que sofro por ela, e que ela não sofre por mim. Há dias passados na vida, como folha que o vento levou. Vai o tempo na sua corrida. Não tem mais o que fazer. Não sabe que os outros querem dormir? Eu estava... Nem mais um pio. Pare de tocar. Ou então sou obrigado a pôr no olho da rua. Isto aqui é uma pensão de respeito. Eu toco a hora que eu quero, e quero ver você pôr no olho da rua. Você não é... Isto é comigo? Ninguém falou com você. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL